Boa tarde meu povo, aqui é Gabriel, conhecido como DarkJCGame Estou levando mais algo novo aqui para o canal Eu estou trazendo para vocês, aqui nós estamos na Chapada Diamantina João Correia, Bahia Olha que lindo, velho Deixa eu mostrar aqui para vocês um morro Olha esse morro, que lindo Olha aqui para vocês verem Esse daqui é o rio que está cheio Olha que lindo Lindo, 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 lindo mesmo aqui, velho Gosto muito de tomar banho no rio Quando eu venho aqui, velho Muito bom Tem as pinturas rupestres também Tem uma caverna aqui, que é muito top Muito linda também Que as pessoas tiram foto, tal e tal Olha a caverna, muito linda também Olha isso, olha que lindo Inacreditável aqui, velho Eu gosto muito, 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 muito mesmo Aqui tem um riqueiro Olha o rio Mano, aqui é muito lindo Bonito demais Para tomar banho As pessoas também Muito incrível, velho Vamos lá, vamos conhecer um pouco Aqui, velho Aqui para tirar foto também É incrível, lindo demais Para tirar foto, velho Tem muitas coisas lá para cima Mas aqui para mostrar Fica muito mais Mais melhor, entendeu? Então estou mostrando um pouquinho mais aqui Olha isso Olha lá embaixo Olha isso aqui, velho Olha o morro Olha que top, velho É aqui que eu vou tomar banho, velho Mas aqui tem essa pedra também Vamos lá Aqui algumas pessoas também vêm tomar banho Mas aqui É onde Alguns amigos meus também Trabalharam Tiraram, limparam aqui Ficou muito bom, velho Muito bom, mas muito bom mesmo Fez até uma escadinha ali, ó Para passar Ficou incrível Olha isso Aqui é um rego Olha Ficou ótimo para passar, velho Olha isso E aqui é só curtir, velho Olha que lindo Que incrível Gosto muito de tomar banho aqui Aqui tem uma energia maravilhosa E aí E aí E aí E aí